E aí gamers, beleza? O Pena fazendo porcarinha aqui e a gente quer encontrar mais novidades pra vocês. E a novidade da vida é que temos mais um parceiro! Olá, olá, olá! E a parceira dessa vez já é uma conhecida da gente. Parceira de longa data. Desde o nosso começo, que é a Fanbox. Vanessa, muito obrigado, a gente te ama. Valeu, valeu, valeu. O Brasil te ama. Vanessa, o Brasil te ama. A musa dos gamers. O que que a Vanessa resolveu então oferecer aí pra gente? Pra vocês que vão ajudar a gente no catarse. O que que vocês vão ver com isso? Ela vai dar um voucher, um cupom de desconto de 20%. 20%! Pra qualquer pessoa que estiver no nível 90 pra cima ali da... Originalidade 6 pra cima, todo mundo vai participar, vai ganhar. Vai ganhar, esse ganha. Não vai participar, você vai ganhar 20%. 20% na loja. Na loja. O que que é a Fanbox? A Fanbox é uma... Ludolocadora. Ludolocadora. Editora de games. Que tá lançando aí, já... Já tem um jogo bom aí, o Kofi. Kofi. Que vai lançar uma expansão. Expansão chegando aí, pra quem gostou, vale a pena. Já tem dois jogos aí à vista chegando para nós. Não sei ainda qual é. E além disso, eles vão expandir a loja no ano que vem. Sim, é aqui em São Paulo, a loja de São Paulo capital. Então, você... Vai ficar maior, vai ficar mais bacana, vai caber mais jogadores e mais coisas. E eles vão começar a vender jogos também. Vender jogos. Então, pra você poder usar esse cupom, você tem que ir até a loja. Isso. Não vale pra nenhum site ou produtos de terceiro. Tem que ir lá na loja com seu voucherzinho e você ganha 20%. Mas você aproveita e dá um abraço na Vanessa, que é muito legal. Vai te receber muito bem. Uhum. Tem mais uma novidade, Sérgio. Eu não te falei. Eu não te falei. Eu não sei. Eu não sei. Eles vão dar 5 jogos cupom. Que é o lançamento deles. É o lançamento! Pra quem gosta de Resistance. É muito bom. Então, é isso. Muito obrigado, Fanbox. Valeu, Vanessa. Vocês sempre com a gente. Muito bom. Valeu! E essas 5 unidades do cupom vão ser sorteadas pra vocês que deram a sua contribuição do Originalidade 6 pra cima aí. Todo mundo vai participar do sorteio dessas 5 unidades. Se você não está nesse nível e você quer chegar nesse nível. Ah, eu estou no nível mais básico ali. Mas agora... Tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Eu vou fazer. Você pode. O Catarse é um pouco diferente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar o complemento do nível. Você faz mais uma contribuição sem nível. Adicionando o que você já contribuiu. Manda um e-mail pra gente. Que a gente vai colocar você no nível que você quer. Você tá confuso? É assim ó. Doei 30 reais. Eu quero doar 90. Como eu quero ganhar os vouchers. Você põe mais 60 sem nenhum nível associado. Manda um e-mail e fala. Ah, eu fiz isso. A gente vai ver lá na listinha. Tá tudo certo. É muito simples. Qualquer dúvida, fala com a gente. Aê! Aê! E fique ligado para mais novidades. Na verdade o jogo se chama Q. Mas é que Q em português fica feio. Essa parte eu vou cortar. Aê! 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 Aê!